I will wait for you, and I'll do anything that you want me to Just let me into your heart, let me into your heart Just let me into your heart, let me into your heart Let me into your heart, let me into your heart Let me into your heart, let me into your heart Let me into your heart, let me into your heart Let me into your heart, let me into your heart 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 Forma de aplicação da crina de cavalo Depois que eu lavei e hidratei os cabelos Agora eu vou borrifar por toda a extensão do couro cabeludo O tônico crina de cavalo Vocês observem que a aplicação é só na raiz Eu vou borrifando e já massageando também Quando eu termino a aplicação Agora eu faço uma massagem geral pelo meu couro cabeludo Depois disso, gente, não precisa enxaguar Pode deixar o produto agindo no couro cabeludo E deixar secar naturalmente Mas como eu não gosto muito de deixar meu cabelo secar naturalmente Eu vou secar com o secador Então pra isso eu vou proteger os meus fios usando um termoprotetor O termoprotetor que eu uso é esse Que vocês já conhecem Eu coloco um pouquinho E agora eu seco com o secador E a quarta forma de aplicação da crina de cavalo é nas sobrancelhas Você pode pegar um cotonete E dar algumas borrifadas com crina de cavalo E em seguida aplicar diretamente nas sobrancelhas com o rosto limpo Deixe secar e não precisa enxaguar Você pode aplicar durante o dia ou a noite para dormir Então, gente, o tratamento dessas quatro formas que eu ensinei pra vocês Pode ser feito três vezes na semana Por até três semanas Tá certo? Depois disso tem que dar uma pausa de 30 dias E depois recomeçar o tratamento Justamente pra que o organismo, o couro cabeludo Não se acostume com o tratamento E pare de fazer efeito, tá? E outra coisa também As três vezes na semana que for fazer o tratamento Pode seguir o passo a passo que eu fiz Você usa o shampoo com o crina de cavalo Faz a máscara com o crina de cavalo E finaliza borrifando no couro cabeludo com o crina de cavalo Três vezes na semana por três semanas E mais uma observação, gente O produto é natural, não tem contra-indicações Porém grávidas E quem está amamentando, né? Sempre vocês me perguntam se pode estar usando as receitinhas Se pode estar usando o produto Eu vou deixar na descrição Toda a composição do produtinho, tá? Todos os ingredientes direitinho E aí você pega e leva pro seu médico Ou você pesquisa na internet mesmo, tá? Porque ele é feito à base de ervas, gente E existem algumas ervas que grávidas Não podem estar fazendo uso, né? Então pesquise primeiro Pergunte pro seu médico Antes de comprar, antes de fazer o uso, tá bom? Então, meus amores Não se esqueçam do like E pra mim de se inscrever no canal E também de me seguir nas redes sociais Todos os links e mais informações estão na descrição Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau